Que linda gente, estamos numa energia boa, energia boa, consciência total, pro bem, contra o mal. Primeira total, vamo! Entre sucesso, de renda problemas e ganas que eu chefei o meu medo, drama, cabelo doce, a pele escura, ferida achada, a procura da cura, nobrio drama, entro ao frio, e não vem nada, eu não sei uma estrela assim, o meu de meio é fuscada, sente o drama, o peço, a compensa, o amor, o ar, já está na vingança, nobrio drama, você que é um drama, e quem está comigo, o drama que eu carrego pra não ser mais um trepe fodido, no drama. Na cadeira e favela, comendo o sangue, sobrando o choro de vela Passageiro no Brasil, só para a agonia E sobreviver meiazão, arrasa e comadias Periferias e arrascortiços Você deve tá pensando em o que você é a percorrência Desde o início, furando e prata Olha quem morre então, venja você quem mata Recebe o mérito, afoga que pratica o mal Vira o puro e preso, o manto já é cultural Espera as rexistas, escritos, não é quanto nem favo lá Eu não entendo, recebo de doque, preto não tem fés Então, vale o castalho não, você tem que usar Eu sou irmão do mestre, tá de batalha Eu era cara, agora sou a pé para fora Team, repre pra nós Sou exemplo de vitória, as trajetas agora O dinheiro tirou a mim da misera Mas não pode nunca, de dentro dele é favela Só tem os guia, pô, tentou que pra vencer a roupa guarda O Guiomão é quem tem que ser Olha pra trás e a espada que eu tirei Quem teve lá da lá de quem? Só pegou na bota, ó Entre as fases, fases e várias etapas Quem é quem? O plano da vira-fota E aí, nego drama no giro Você se for, o que você? Se tem mil é menos, entre o gatilho E o homem sabe, sempre aprovado E sou homem, não é um covarde Que Deus me guarde, pois eu sei Que ele não manipulou, fugiu os ricos Mas ama os que vêm no peito Tô visto preto Porque eu dei por fora, eu rei por Poeta entretendo a memória Nessa história vejo o dólar e vários que laçam Falo pro Moro, pra quem não não entombina o morte O tic tac não espera, veja o ponteiro Essa escada é venenosa e cheia de morteiro Pesadelo, hum, meu elogio Pra quem vive na guerra, rapaz, nunca existiu Eu queima tente, a minha gente sofreu E o pretinho, seu cabelo era um fuzil Bahia, cê me ouviu? Me encontrou lá Essa é pra você, caralho Que firmeza, atenção E o seu local, local certo Na hora certa, com mais pesado A MJ tá puxando A MJ tá puxando Vem, vem, vem Bahia, um fuzil Uma negra, uma briga Sendo os braços, solitado Na barriga de copé E alto, pegado Coi a cabeça, o resto da multidão A Há Tic tac é o meu sujeito O seu coração Sou Paulo, terras, Conheça o ato, Leitalia A Bolu, meu elogio Bom, lera Muno, muno Jú, jú Bom, a bonebole Hão, assona Um massagro Parado Ei, ei Cê a vizinha,uk São Z São Z Sous-titrage Société Radio-Canada E aí 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 E aí